Como Água Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Como Água derramou-se Derreteu o seu coração Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Traspassou-lhe as mãos E em será Se tornou seu coração Deus se abriu pro mundo inteiro Verdadeiro E mostrou o amor Verdadeiro Sinto ainda Da cruz Aquele calor Coração Coração Derretido Só por amor Nos amou Nos amou Tudo 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 Por amor Tudo Por amor Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Uma espada Traspassou-lhe as mãos Que passou a sua vida E em será E em será Se tornou seu coração Se entregou Que ignite Se tornou seu coração Abb участou-lhe as mãos Coração Já morreu บar LurPL illness kakak Obrigado.